Bom dia, e começando mais um vlog para vocês, hoje é segunda-feira. Eu provavelmente vou gravar o dia de hoje e o dia de amanhã, porque tenho algumas coisas para fazer, vou ser educada, tenho algumas marcações, então achei interessante gravar o dia de hoje e o dia de amanhã, sei que tem muita gente que gosta de ver esse tipo de vídeos, eu possivelmente gosto de ver assim, vídeos de vlogs do dia-a-dia das pessoas. E hoje então, às 11h30, tenho uma consulta aqui no hospital do cantão onde eu moro, tenho uma consulta com um especialista dos rins, e agora já são 10h40, eu estou aqui em casa a tomar o pequeno almoço, estou a beber um cházinho, e vou comer também os croissage, acho que eu fiz ali na sanduicheira, os croissage mistos, estão a ver? Vou comer então no estante, porque a hora está a passar e daqui a pouco tenho que ir para o hospital. Eu vou a pé, porque o hospital é aqui pertinho de minha casa, inclusive ele até dá para ver da minha janela aqui, eu vou-vos mostrar. Aqui da minha janela da sala dá para ver o hospital, estão a ver onde está aqui o meu dedo? Esta fachada toda assim em tom de amarelo, aí é o hospital. Este prédio aqui ao lado, este aqui, é uma coisa para idosos, não é um lar para idosos, ou uma clínica para idosos, não tenho bem a certeza, abriu recentemente, mas o hospital é aqui, estão a ver, por isso é pertinho, eu vou a pé. E aqui ao lado do prédio onde eu moro, estão a fazer umas casas, é um barulho todo dia, enfim. Como vocês viram, o hospital é pertinho, mas mesmo assim tenho que me despachar, porque é a primeira vez que eu vou ao hospital, por isso eu não sei muito bem onde é que eu tenho que ir, para que a aula é o certo, eu tenho que ir para ir à consulta com o especialista, então vou me despachar, vou no estante de tomar um pequeno almoço para ir para lá, e eu já falo um pouquinho mais com vocês. Eu estou a chegar aqui ao hospital, agora falta saber onde é que é, porque é a primeira vez que eu venho aqui, e eu não tenho a certeza. Tenho aqui uma informação, eu acho que a secretária do meu médico disse que era a house, é, por isso é para aqui, é nesta direção. Então, estão a ver, o hospital começa aqui, ali é o tal clínico, escolar para idosos, tenho um barco para crianças, aqui é o barco de estacionamento, vamos lá no estante, e eu já volto a falar com vocês. Já saí da consulta, estou a voltar para casa agora, e a consulta correu bem, ele fez uma ecografia, viu que eu tinha duas pedras no rinho esquerdo, o meu rinho direito está ótimo, eu já sabia disso, o meu problema é sempre o rinho esquerdo, foi o rinho inclusive em que eu fui operada, quando era pequena, o médico também recolheu a urina para fazer análise, e dia 27, esta quinta-feira, vou ter que ir ao hospital de Iriçal, pelo que o médico me explicou, vou fazer uma tomografia, acho que é assim, e depois regresso ao consultório na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, inclusive é no dia que o meu marido faz anos, tenho que ir depois ali ao consultório outra vez ao médico, deve saber dizer o resultado, e ver o tratamento que me vai fazer, como me vai tirar a pedra. Então gente, eu agora já estou em casa, eu vim a falar com vocês na rua, mas estava muito vento, e vocês não me iam conseguir ouvir direito, então esperei até chegar a casa, para vos vir explicar melhor, então qual é o problema que eu tenho. Neste momento eu tenho duas pedras no meu rinho esquerdo, o meu rinho direito sempre esteve ok, eu nunca tive problemas com o meu rinho direito, nunca tive pedra nem nada, é sempre o meu rinho esquerdo, e segundo o médico, ele disse-me que eu tenho lá duas pedras, e ele agora quer que eu vá ao hospital de Eriçal, e eu entendi que ele disse que vou fazer uma tomografia, eu acho que percebi direito, e depois eu vou lá voltar na segunda-feira, dia 31 de outubro, deve-se apelar-me dizer o resultado, e ver qual é a opção para tirar a pedra, não é? Ou fazer a laser, ou dar a medicação no soro, para ela sair. Ela deu-me este papelzinho aqui, estão a ver, dia 27, às 8h30 eu tenho que estar no hospital de Eriçal, e depois no dia 31 de outubro, às 10h45, eu tenho que voltar ali ao consultório. O meu médico é o Dr. Christian Hobby, de Urologia, aqui do Hospital da Penzela. Eu tenho um problema no rinho desde nascença, aliás, eu ainda estava na barriga da minha mãe, e foi detectado esse problema no pré-natal, então eu quando nasci os médicos já estavam a par desse problema, o que eu fiz uma cirurgia, a minha mãe disse-me que eu nem sequer um ano de vida tinha, ela disse que eu devia ter uns 9, 10 meses, eu fiz uma cirurgia que chamam de Síndrome de Injunção. Eu não sei se neste momento o nome ainda é esse, mas na altura foi o nome que a médica me disse, que era o nome dessa cirurgia. Eu não vou saber dizer os termos médicos aqui para vocês, por isso se vocês quiserem saber melhor sobre isso é só pesquisarem no Google, que lá tem tudo. Mas o que eu sei é que eu nasci com o canal por onde passa a urina, que é a ureta, muito, muito estreitinho, então não facilitava a passagem da urina e isso prejudicava o morrinho e fazia dilatar. Eu ficava com o morrinho esquerdo muito, muito dilatado. Tive que fazer uma operação então para alargar esse canal para facilitar a passagem da urina. E é isso, eu tentei explicar mais ou menos assim por alto qual é o problema que eu tenho, espero que me tenha feito entender, que vocês tenham percebido mais ou menos aquilo que eu quis dizer. Eu sei que eu não devo ter falado assim em termos médicos corretamente, mas qualquer coisa é só vocês pesquisarem no Google que lá vocês vão ter a informação toda certinha. Então gente, eu agora estou aqui no meu sofá da sala, estou a ver televisão, eu já troquei de roupa, coloquei assim uma roupa mais confortável para estar em casa, mais quentinha, coloquei assim este suéter, assim quentinho, vesti umas calças de fat-treino, agora também vou tirar a maquilhagem. Eu não vou sair mais, não vou fazer mais nada, está frio, então vou ficar aqui por casa mesmo, a ver televisão. Eu amanhã vou dar continuidade a este blog, por isso eu vou terminar por aqui e amanhã torno a falar com vocês. Até amanhã! Bom dia gente, agora já sou de 10h30 da manhã. Eu não disse nada antes porque eu já saí de casa atrasada, eu tive que vir aqui ao desemprego, não é? Porque eu tenho que vir aqui todos os meses e eu já saí atrasada de casa, então eu não conseguia filmar antes, mas agora estou a sair aqui do desemprego, vou ali pagar umas contas à aposta e vou ao banco de bando de dinheiro, vou fazer umas compras e vou levar vocês comigo. Já paguei as contas às minhas correias, agora vou ao supermercado, vou a amigas, ao copo, vou fazer umas compras e depois eu fumo mais para vocês. Hoje o dia está de chuva, como vocês podem ver. Neste momento não está a chover, mas já choveu. Está assim um dia cinzento, olha para as nuvens. Ainda vai chover bastante hoje. Mas embora esteja assim, não está muito frio. Pelo menos eu não tenho muito frio. Então vamos ali no estante, ali é a copo e ali embaixo é o migros. Estarei aqui um bocadinho, só para descansar os braços, porque custa ir a casa com uma socola na mão e guardar chuva na outra, porque começou a chover, embora não esteja a chover muito, mas começou a chover, então eu tive que parar um bocadinho para descansar os braços. Passou aqui uma menina a correr e eu parei de gravar porque fiquei com vergonha, mas continuando. Eu estou quase a chegar a casa, que eu parei aqui um bocadinho e gravei para vocês, então quando eu chegar eu mostro-vos as minhas compras. Cheguei agora à casa e vou-vos mostrar então nos tantos as compras que eu fiz. A soquinha está aqui. Então eu vou tirar as coisas para fora para vos mostrar então o que é que eu comprei. Tudo o que eu vos vou mostrar aqui, eu paguei 77 francos e 95. Então eu comprei duas coixas de frango por 7 francos e 95, que elas já estão prontas a comer. Comprei também este pão que traz uma carne, que é a espécie de um hambúrguer, custou 3 francos e 95. Comprei este pão aqui, estas batatas fritas. Ou seja, isto que vocês estão a ver aqui vai ser o meu almoço e o almoço do marido, que ele está quase a chegar a casa para almoçar. Comprei estes maracujás, foram 3, por 3 francos e 65. Comprei as cápsulas do café. Para a nossa máquina. Nós gostamos muito deste aqui, que é o Bondi Café. Comprei amêndoa laminada. Comprei este enxáguo bucal. Não sei se é assim o nome em português. Ele estava em promoção e nós gostamos muito deste. Eu dei 9 francos e 30. Comprei esta recarga que é do... Daquele spray para dar cheirinho na casa de banho, sabem? Comprei esta recarga. Comprei este, digamos que é um paté de pimenta. Eu gosto muito para temperar a carne, para assar, carne no forno. Eu gosto muito. Comprei estas barras cereais, que gostamos muito também. Elas são muito boas. É de maçã, de morango. Nós gostamos. Comprei este bolinho aqui, com geleia e com creme pasteleiro, que é para o marido, que ele gosta muito. E tinha lá uma parteleira só com produtos vegan. E então, eu quis provar, não é? Então, trouxe duas coisinhas. Comprei estas bombas aqui. Estas aqui que é vegan, não tem gelatina e essas coisas. Ou seja, eu estou muito curiosa para experimentar. E comprei estas aqui. Que são goji, goji berry com cobertura de chocolate. Também são vegan. E eu estou curiosa para experimentar estes produtos. Comprei este chantilly em pó. Para fazer, não é? Comprei este enfeito aqui, para bolo de aniversário. E este creme de pasteleiro, que é em pó. Que é só adicionar leite. Comprei esta champanhe aqui. Esta é Moscato Espumante Maestro. É muito boa. É barata. Eu acho que custa 3 francos e tal. É docinha, para quem gosta de espumante doce. E comprei um guarda-chuva. Que eu até utilizei ele, porque estava a chover. Eu dei 8 francos e 95. São estes guarda-chuvas assim pequeninos, sabem? Que chamam guarda-chuvas de bolsa ou de mão. Eu até comprei mais por causa do marido. Porque o que ele leva para o trabalho já está estragado. Então, eu comprei para ele. Mas deu muito jeito, porque pelo caminho começou a chover. Isto que vocês estão a ver aqui de aniversário. Não é para fazer bolos e assim. O champanhe. Isto é tudo para eu fazer o bolo de aniversário do marido. Ele faz anos no dia 31 de outubro. Na próxima segunda-feira. Então, eu vou lhe fazer um bolo de aniversário. Para nós festejarmos. E foram estas então as comprinhas que eu fiz hoje. Agora vou aquecer o frango. Porque é quase meio-dia e o marido está quase a chegar a casa para almoçar. Embora eles coloquem a comida naqueles expositores que mantêm a comida quente. É normal que pelo caminho ela arrefeça. Ela está morna, mas não está muito quente. Então, vou aquecê-la no microondas. Vou então preparar a mesa para o marido quando chegar comer. Porque eu só tenho uma hora para almoçar. Depois tenho que ir trabalhar. E mais logo então eu falo com vocês. Então, gente. Acabei agora de reeditar um vídeo que eu postei no domingo no canal. E tive problemas por causa da música. Tinha direitos autorais. Eu já tinha visto que muita gente a falar no YouTube. Que nós podíamos usar covers. Procurar uma música conhecida. Por exemplo, uma do Justin Bieber. E procurar por covers. E podíamos baixar essa música. E utilizar nos nossos vídeos. Eu fiz isso. Baixei uma música que eu queria do Justin Bieber. Em cover. E eu não sabia que aquele cover estava licenciado. E tinha direitos autorais. Então, eu mal postei o vídeo. Recebi logo um e-mail do YouTube. A dizer que tinha sido denunciado. Pelos donos da música, não é? Então, eu retirei o vídeo do YouTube. Mas, infelizmente, eu já tinha apagado o vídeo do editor. Entenderam? Então, eu tive que passar outra vez o vídeo para o editor. E editá-lo todo novamente. E acabei hoje. Eu comecei ontem. Só acabei hoje. Dá muito trabalho editar um vídeo. Então, ele agora está aqui. Estão a ver? Está aqui a passar para o computador. Eu agora, então, vou ter que esperar. Isto ainda demora um bocado. Então, eu vou lavar a roupa. Que eu preciso lavar a roupa. Então, vou aproveitar. Enquanto isto fica a passar para o computador. E vou lavar a minha roupa hoje. Eu fui experimentar aqueles dois pacotinhos que eu vos mostrei e comprei no COOP. Que são produtos vegan. Agora, a COOP tem um expositor de cima a baixo, completo. Só com produtos vegan. Eu fiquei super curiosa com alguns produtos que eu vi lá. Mas trouxe apenas dois para experimentar. Que foi estas Goseberry. Com cobertura de chocolate preto. E estas gomas aqui. Que eu vos tinha mostrado. Que são assim o formato de uma Coca-Cola, sabem? E dizem aqui que elas não têm gelatina. O aroma e a cor que são naturais. Também é vegan. Ainda não encertei para experimentar. Mas as Goseberry já. E são ótimas. São muito, muito boas. Fiquei surpreendida. E elas são assim. E eu não sei. Não sei se conseguem ver por dentro. Trazem a Goseberry. Gostei muito destas Goseberry com chocolate preto. A sério. Muito boas mesmo. E com certeza vou comprar mais. E eu não achei caro. Ok, que só traz 50 gramas. Mas foi um franco e pouquinho. Que me gostou. Agora vou abrir estas gomas aqui. E vou experimentar com vocês. Para ver se também são boas. As gomas são assim. Como eu já vos tinha mostrado. Assim o formato de uma gafa da Coca-Cola. Nossa, muito bom. Eu gostei. E parece as gomas normais. Que vocês compram. Só por isso é que estas são vegan. Nossa. Muito bom. Ainda por cima diz aqui que a cor e o aroma que são naturais. E que não tem gelatina. Nossa. Gostei muito. A sério. Está aprovado. Gostei muito. Também não foi caro. Também custou por volta de um franco e pouco. Com certeza irei voltar ao copo. E experimentar mais produtos que tinha lá. Então gente. O vídeo agora está a passar para o YouTube. É um vídeo de maquilhagem. Que já era para ter saído mais cedo. Mas como eu vos disse. Eu coloquei no YouTube no domingo. E tive problemas por causa de direitos autorais da música. Então tive que reeditar o vídeo novamente. E só agora que eu estou conseguindo colocar o vídeo então no YouTube. Quando vocês virem este blog. Esse vídeo já vai estar no YouTube. Por isso eu vou deixar o link aqui nos cards aqui. Ou vai estar a passar aqui. Para vocês irem assistir esse vídeo. É um vídeo de maquilhagem. E ele está aqui a passar para o YouTube. Não sei se vai dar para vocês verem direito. Diz aqui que falta 17 minutos. É rápido. Por acaso aqui a internet é bastante rápida. Passa-nos tantos vídeos para o YouTube. E é isso. Também ainda estou a lavar roupa. E não vou fazer mais nada por hoje. Já são 5 da tarde. E eu vou terminar então o blog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar estes dias comigo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar muito em gostei. Digam-me aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostam deste tipo de vídeos. Assim de blogs. A mostrar o dia a dia. Se vocês gostarem. Digam-me aqui embaixo nos comentários. Que eu posso fazer mais. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.